só hoje, a elogiar a postura serena, tranquila, da equipa do treinador. E agora, estamos sempre a discutir as faltas, tudo e mais alguma coisa. Não percebi agora o que é que o Cristóbal dizia. Mas eles não queriam que fosse falta, se não fosse falta, o jogo ia acabar no instante. Não percebi também, não percebi. E com isto vão, o que estão a dar é adiar a derrota, porque me parece que não vai fugir. O Middleton pode chegar aos 40. Ah, espera aí, era aqui. Ah, ok, ok, está certo, tem toda a razão. A bola era do chão. E este agora a puxar dois pezinhos atrás.